Então, de forma que passa a chamar o item de número 2, é o processo 48.500, 42, 47, 2009, 37. A alteração do prazo da audiência pública instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa, que estabelece as faixas de acionamento e os valores das bandeiras tarifárias a partir do ano teste de 2014, e altera o submódulo 7.1 e 7.3, os procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e diretores, esse processo nós deliberamos na última reunião, o prazo inicialmente proposto para a audiência pública, ele findaria em 6 de janeiro, começando em 7 de dezembro de 2012, com isso a gente alcançaria 30 dias. No momento da deliberação, eu sugeri que nós levássemos o prazo até 30 de janeiro, mas depois veio a informação da área de que isso não seria possível. Na hora houve até uma sinalização positiva por uma falha de comunicação, mas depois chegou-se à conclusão de que não é possível. Então é para manter o prazo em 6 de janeiro, na deliberação ficou 30 de janeiro, por isso eu trouxe de novo a pauta. Mas então somente para isso, o período de contribuições seria então de 7 de dezembro de 2012 a 6 de janeiro de 2013. E a gente respeita assim o prazo de 30 dias, que é exigido como regra na resolução 273. Então somente isso. Ok. Em discussão? Em votação? Ok, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice de proletoração de 30 para 6 de janeiro de 2012 tem um final para o prazo de contribuições da P-104 de 2012. Muito bom. Tchau.